Olá, eu estava hoje dando uma olhadinha num livro, está aqui, A Alegria de Cozinhar, de Helena Sanjirardi. É um livro super antigo, este meu é a 37ª edição, e esse livro foi publicado em 1964. Eu estava dando uma folhada nele e li um pedaço aqui que dizia assim, Bilhete às minhas leitoras. É um trechinho de uma carta que ela escreve para uma leitora, e aí eu acho que vale a pena a gente refletir sobre as palavras que ela fala para essa leitura. Naquela época, e o que a gente pode tirar de proveito para nós, hoje. Então eu vou ler para vocês. Abre aspas. Não sei por que estou me lembrando, neste instante, de uma carta que recebi há muito tempo, de uma consulente cheia de amargura e de revolta. Era uma dessas mulheres cerebrais, que olham com superioridade tudo que se refere à cozinha. Adorava o piano, os concertos, os romances de Proust, os vasos de porcelana rara. Eu vivo somente para a arte, dizia ela em sua carta. Mas acontece que o marido dessa senhora, numa atitude chocante, adorava a arte culinária. Vivia reclamando contra a cozinheira, contra a qualidade dos pratos, contra a falta ou o excesso de tempero na comida. Com isso vieram as brigas e as desinteligências. Ele parece ter a alma voltada para a cozinha, queixava-se com amargura e desdém, essa minha mini vista granfina. E eu, então, aconselhei que ela procurasse se interessar um pouco mais pelas coisas que costumam, em geral, interessar as mulheres, comumente femininas. Que substituísse, de vez em quando, os seus prelúdios de Chopin e os seus romances de Proust por uma boa maionese, ou um frango ao molho pardo. Que principiasse a lutar com a arma das baterias da cozinha, pela reconquista de sua felicidade conjugal ameaçada. Que saísse, enfim, em busca do tempo perdido. Mas ele tem a alma voltada para a cozinha, dizia ela. Sim, porque no fundo daquele homem, como de todos os homens, existia um gastrônomo. Foi o que procurei explicar à minha consulente granfina, ao mesmo tempo que aconselhava. Procure conhecer os gostos do seu marido. Todas as vezes que for à mesa um prato que não lhe agrade, procure apresentar outro que ele goste muito. Mesmo que a sua cozinheira seja excelente, não custa ir dar uma espiadinha na cozinha sempre que possível. Sua imaginação e bom gosto são indispensáveis. Prepare de vez em quando um prato gostoso, que isso nada desmerece. E se não quiser preparar a novidade com suas próprias mãos, resta-lhe o prazer de orientar. Indique de vez em quando à sua cozinheira uma nova receita, uma nova maneira de enfeitar um prato ou de variar o menu diário. Lembre-se de que o homem, como o peixe, morre pela boca. Muitas são as mulheres que invejam as amigas pela harmonia que elas conseguem em seus lares. Chegam a perguntar qual o segredo de viver bem a dois, qual a receita da felicidade conjugal. Não sabem que em poder delas mesmas está quase sempre a chave que abre todas as portas que dão para o reino sereníssimo de uma perfeita vida em comum. É que a receita da felicidade pode ser apenas uma receita de cozinha. Gaston Gerard, famoso advogado francês, diz que nunca divulgou um caso de divórcio de casal em que a mulher soubesse cozinhar bem. Emily Foguette, em sua vida de Rousseau, destaca que ele viveu 35 anos com uma demoiselle lavoce, desculpe se eu falar errado os nomes em francês, que era feia, burra, briguenta, resmungona, mas que sabia cozinhar muito bem. Balzac, um profundo conhecedor da vida, diz que os homens se apaixonam por uma mulher que sabe preparar bons quitudes. E é um vegetariano, Bernard, que afirma, não há amor mais sincero que o amor pela comida. Quando eu dizia a alguém que eu ia publicar um livro, muitas vezes me perguntavam, um livro de versos? Não, respondia eu, mas de poesia, a alegria de cozinhar. Sim, porque acredito sinceramente que também na cozinha é possível compor poemas. Pode haver poesia no cuidado com que você escolhe os seus menus diários, mesmo os mais simples e os menos dispendiosos. Pode haver poesia na maneira como você enfeita um bolo. Pode haver poesia na forma com que você executa as suas tarefas culinárias. pode haver uma infinita poesia na família reunida à volta da mesa. E há sempre essa doce poesia que emana de você, esposa, mãe ou dona de casa. Você mesmo é uma poesia, minha amiga. Fecha aspas, Helena Sanjirá. Diante dessas palavras que eu acabei de ler para vocês, eu tiro de proveito para mim, hoje, a seguinte lição. Que o lugar da gente é onde a gente está feliz. Seja na cozinha, seja no trabalho, seja em casa, seja fora de casa. Eu tenho uma amiga que é uma super profissional e ela veio num congresso em São Paulo e teve, deu uma passadinha aqui em casa. Era 11 da noite, estávamos nós duas na cozinha, ela fazendo cupcakes para mim de cajuzinho que a gente ia fazer um vídeo e acabou não dando, mas ela fez os cupcakes assim mesmo. Era 11 da noite, quer dizer, ela saiu de lá do congresso, veio e veio para a cozinha. Ela é uma super profissional, mas gosta também da cozinha. Então, a cozinha é um lugar de encontro, é um lugar onde a gente pode se reunir para bater papo, para cozinhar, para estar junto. seja cozinhando ou seja só comendo o que os outros fizeram. Vamos ser felizes. Um beijo no coração, obrigado por vocês estarem aqui compartilhando comigo. Essa é a minha alegria. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.